Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel Almeida, faço parte da equipe docente do Centro Educacional André Luiz, na cidade do Rio de Janeiro, e hoje eu venho apresentar para vocês aqui neste vídeo o projeto TikTok como ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem. Bem, esse projeto nasce da observação de um desinteresse pela falta de sentido entre currículo e realidade, que afetava o domínio dos conteúdos curriculares. Então, eu pensei em diferentes formas de dinamizar esse processo de ensino-aprendizagem em maneiras de, de fato, motivar, engajar o alunado naquele momento de retorno híbrido, assim aproximando os conteúdos curriculares da realidade dos estudantes. A solução foi, primeiro, observar e ver o que o meu aluno faz, gosta e quer. E aí eu percebi o engajamento deles com o aplicativo TikTok. Com isso, eu criei uma conta lá no TikTok, eu não conhecia, comecei a estudar a maneira de comunicação da plataforma e criei esse projeto integrando o currículo das turmas do oitavo e nono ano de língua portuguesa, daquele bimestre, que era figuras de linguagem e gêneros do campo jornalístico midiático. Eu me baseei também numa frase que eu quase trago como frase de cabeceira. Importância de trabalhar em sala de aula com gêneros multissemióticos e intermediáticos próprios da cultura digital e das culturas juvenis. Obviamente que, num primeiro momento, foi desafiador essa questão de sair da zona de conforto, tanto do aluno quanto minha, porque eu estou acostumado a dar uma aula, às vezes, até mais conteudista, porque vem de uma série de cursos preparatórios para concurso. Então, de fato, foi um adaptar-se, foi um aprender. Eu aprendendo com o aluno, um aluno aprendendo comigo, essa troca, essa dinamicidade. Isso, ao mesmo tempo, também desafiador conscientizar os responsáveis de que era, sim, possível fazer esse tipo de projeto. Assim, mostrando que as TEDICs corroboram o desenvolvimento da cidadania, com o estímulo à criatividade, divulgação científica, por meio de digitais, o estímulo também ao interrelacionamento e ao multiletramento. Os resultados obtidos foram muito bons. O impacto na vida dos alunos, também dos responsáveis que entenderam essa situação, o engajamento dos alunos na cultura digital, aplicada à educação, o estímulo no interrelacionamento entre o corpo de sente e docente, letramento digital, ampliação desse processo criativo, o domínio, obviamente, dos conteúdos curriculares ali trabalhados naquele momento e incentivo também para que outras turmas quisessem futuramente participar desse tipo de projeto que envolvia mais do que livro e caderno. Agora eu quero mostrar para vocês aqui três videozinhos. O primeiro, então, foi essa dancinha que estava, na época, como trend do TikTok, em que ele explica as onomatopéias. O segundo aqui que eu vou mostrar é usando termos, como se diz, filtros, né? Elementos ali próprios do TikTok em edição de vídeo para apresentar a ata do avião, pé da cadeira, né? Tudo isso relativo à catacrese. E, por fim, a senhorita Eloá Rangel, que apresenta a hipérbole. Hipérbole. Mas o que é hipérbole? Hipérbole é o sentido de exagero. Por exemplo, quando você diz, Mãe, eu estou morrendo de fome. Você não está realmente morrendo de fome. Você só quer que sua mãe adite com algum almoço. Bem, como foi muito desafiador planejar esse projeto e falar em apenas cinco minutos, né? Eu pus aqui na tela agora uma organização, um planejamento do que eu fiz e como fiz. Legal? Olha o print. Se alguém quiser, fica à vontade. Bom, com isso, nós terminamos a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. curtam esse vídeo e se inspirem e promovam outras atividades que possam engajar seus alunos. Um abraço virtual e tchau!